Bom, agora é o seguinte, eu quero que você preste muita atenção na matéria que vem por aí, na reportagem. A gente vai falar de solidariedade, vai dar um espaço pra contar a história de uma bebê de 9 meses, a Jade. Nós abrimos o programa mostrando um pouquinho da história dela. Bom, essa criança, ela tá com um tumor no fígado e precisa de uma cirurgia. Segundo a família, o plano de saúde particular negou o procedimento por causa da carência. Agora, a família precisa fazer uma biópsia na rede particular pra identificar a gravidade da doença. Os detalhes da reportagem na tela do Balanço Geral. Dona de um sorriso meigo e um olhar doce, é a Jade Leal Gama de 9 meses. Ela passou os últimos 20 dias aqui no Instituto de Saúde da Criança do Amazonas, internada por conta de um tumor no fígado. A minha filha é muito alegre, muito alegre mesmo, é a alegria da minha vida. Quando tudo isso começou, foi que ela ficou triste, ela sorriu, mas ela não é mais a criança que ela era, entendeu? Por tudo que ela tá passando, mas graças a Deus, de tudo que ela tá passando, ela consegue sorrir ainda. Então, isso que nos deixa forte pra seguir, né? O que torna os dias da família de Jade ainda mais difíceis é a incerteza. A menina Jade Leal Gama veio transferida de uma unidade de saúde privada aqui para o ICAM, porque o plano de saúde particular que a família paga negou o atendimento por causa do tempo de carência. Em um momento tão difícil, a mãe recebeu duas opções, pagar 20 mil reais para fazer todos os procedimentos médicos ou procurar o sistema público de saúde. Foi o que a família fez. E agora, espera o resultado da biópsia para saber qual vai ser o tratamento mais adequado. A gente tá esperando o resultado pra aí e daí tomar uma proporção, se ela faz a cirurgia, se é o tomo maligno ou benigno. Raquel explica que é justamente esse processo todo que tem preocupado. O desespero fez a família e amigos criarem uma corrente do bem na internet para arrecadar fundos para ajudar no tratamento da menina Jade. Fizeram uma vaquinha, né? Estamos arrecadando dinheiro pra fazer esse exame, se for preciso, particular. Como a doutora falou, que a gente deveria ocorrer-se também, né? Essa parte de fazer particular. Então, a gente tá tendo todo o apoio dos amigos, familiares, estão compartilhando nas redes sociais e tá tomando uma proporção que eu não sonhava, nem imaginava pra mim. Qualquer ajuda é bem-vinda, Raquel, pra vocês? Qualquer ajuda é bem-vinda. A oração, o que você puder ajudar, você pode ajudar. O que importa é ser de coração, ajudar a Jade. A gente não liga pra valores nem nada. O importante é que você quer ajudar de coração pra nós estar bem-vindo. Qualquer ajuda é bem-vinda. Os valores financeiros podem ser transferidos para o PIX do pai da Jade, Adriel Gama da Silva. O PIX é 026-127-67274. A barriga dela dói, ela sente dor, ela chora. E nenhuma mãe quer isso pro seu filho, né? Nenhuma mãe quer ver o seu filho sofrer. Então, tá sendo muito difícil a gente ver ela passar por isso e não ter uma resposta na mão do que deveria estar fazendo agora, né? Se ela precisa da cirurgia ou não. Bom, gente, situação complicada, né? Como eu falo sempre, quem tá com problema de saúde tem pressa. A Jade tem nove meses, precisa disso. O plano afirma que a carência não cobre essa cirurgia. E ela precisa fazer esse exame. Então, quanto antes ela fizer esse exame, ela consegue ser operada mais rápido na rede pública mesmo, né? Então, vamos fazer o seguinte. Inclusive, eu falo sempre que os telespectadores do Balanço Geral são os mais solidários que eu já conheci. Eu tive a oportunidade de fazer o Balanço Geral em outras praças, em outros estados. E é impressionante como as pessoas ajudam. E geralmente as pessoas mais simples. Nós mostramos há pouco tempo aqui, uma senhora que precisava de uma cama, precisava de uma cadeira, precisava de um aspirador. Nós conseguimos todas essas ajudas. E eu tenho certeza que com a Jade não vai ser diferente, tá? Eu quero lembrar você que tá acompanhando o nosso Balanço Geral, que no meio de pandemia, no meio de tantos golpes que aparecem por aí, muita gente fica receosa em ajudar, fica com o pé atrás. Mas eu posso garantir pra você que todas as histórias mostradas no Balanço Geral são histórias sérias. São pessoas que precisam de ajuda, que recorrem à nossa equipe, que eles fazem toda uma triagem pra gente poder exibir essas histórias aqui no ar. Então a Jade precisa realmente da sua ajuda. E tá aí pra você o Pix, né? Tá aí o número 026-127-67274. Vai aparecer pra você Adriel Gama da Silva. Tá bom? A Jade precisa dessa grana pra poder fazer esse exame o quanto antes que vai agilizar a cirurgia que ela precisa na rede pública, não é? Boa sorte pra Jade. Eu quero voltar aqui e contar que deu tudo certo, não é? 9 meses de vida. Quem tem filhos sabe o quanto é, o quanto isso mexe com a gente. Quando fala de criança é difícil. Difícil.